Essa é a história do dia em que meu pai se encontrou com o E.T. O livro conta a história de um homem de idade, essa história é narrada pelo filho dele, que é um personagem que não aparece. Ele conta a história do pai dele, exatamente num período que o pai dele ficou ausente e voltou com uma história pouco provável. Faz dez anos que meu pai morreu. Ele passou os últimos dias de sua vida num asilo. Um pouco antes de meu pai se encontrar com o E.T., quem morreu foi minha mãe. Conto isso porque é um fato importante. Foi então que meu pai entrou em negação. Ao mostrarem o corpo, meu pai começou a rir. Ele ria e dizia, não é ela. Acho que lá no fundo ele pensava que se não a reconhecesse, ela, de alguma forma, não estaria morta. Eu utilizei nesse trabalho tinta acrílica sobre papel e papelão. O que mais me interessa é trabalhar com tons, tentar harmonizar tons meio improváveis, assim. É uma coisa que me fascina. Pensei na acrílica como um elemento narrativo também, para chegar num tipo de imagem que eu achava que tinha a ver com a história. Já havia passado uma semana. Foi justamente na missa de sétimo dia que meu tio, preocupado com o estado do irmão, resolveu convidá-lo para pescar. Foram a uma cidadezinha, a uns 250 quilômetros. Se instalaram num pequeno hotel. Deixaram a bagagem por lá e saíram à pesca. Foi nesse dia que avistaram uma luz estranha no céu. Meu tio é testemunha disso. Até então, sempre tinha uma testemunha para autenticar as histórias de meu pai. Eu queria que o texto não casasse com a imagem, porque é uma história também sobre a memória. A memória é um filho contando a história da lembrança de um pai. Então eu queria que ela tivesse, que ela não fosse linear. Quando meu tio avisou que ele tinha aparecido, minha irmã me mandou ir buscá-lo. Diz que teríamos que botar o velho num asilo. Diz que ele já tinha passado dos limites e que a vida dela era complicada demais, que não ia dar para ela cuidar do velho. Eu devia dinheiro para ela. Por isso, tratei de pegar a estrada. Foi no caminho de volta que meu pai contou a sua versão dos fatos. Não acredito em nada disso, mas confesso que passei a olhar para o céu com mais frequência e com muito mais atenção. Vamos em frente. E aí E aí E aí